Conta a tua história, pai. Quero ouvir. Foi no baile de favela Eu vi ela jogando Vai ver o campo, hein? Foi no baile do Mandela Do Mandela eu tava lá. Eu vi ela jogando Devagar pra não trovar Ô, bota a mão no chão Que o caio vai te sacar do galão Bota, vai, vai, bota a mão no chão E hoje eu vou te botar com pressão Bota, bota a mão no chão Bota, 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 bota a mão no chão E hoje eu vou te botar com pressão Hoje eu te boto e vou oferecer Tu me chamou de safada Tá de porte, me interessa Tu vai me levar pra casa O rolêzinho na fase Cabelinho patinado Vem me roçando a peça Hoje eu fico apaixonada Tô ligado O bandido de glock é o que elas gostar Fogo no baseado Esquizada e corola Sarra devagarinho que é bopo, bopo e bota, bota Que novinha safada, o novinha maravilhosa Olha que bandido de igual que eu quero as costas Fogo no baseado, esquisita e corola Sarra devagarinho que é bopo, bopo e bota, bota Que novinha safada, o novinha maravilhosa O novinha maravilhosa me caiu de jeito Hoje eu te monto com preço, hoje eu te monto com preço Chama no flow, bota, 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 bota O Deus tá vendo que queria que nós desse certo Mais uma andorinha, só sei que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de feita aberta Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da ferro Ou deixa ela molhada Safada louca pra sentar E na festa descreada a boca Ou viver a vida louca Tá doida, ela quer gozar E eu vou machucar só um pouquinho Da tapar, se botar E só pra tu lembrar de mim Deu catu, 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 catu Catu cano gostosim Catu cano, catu cano Catu cano gostosim Catu cano, catu can, catu can Tрет jedem E eu vou machucar só um pouquinho Da tapar, se botar Só pra tu lembrar de mim Deu catu cano gostosim Vou machucar só um pouquinho, dá pra se tocar Vou só pra tu lembrar de mim, deu catucando Vou machucar só um pouquinho, vou dar pra se tocar Só pra tu lembrar de mim, deu catucar, catucar Catucar, 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 catucar Catucar, 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 catucar Lucas Alberti, liga a caixinha, vai começar Cachoradinha Oh, sentadona, sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento, mas quando senta apaixona Sentadona, sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento, mas quando senta apaixona Lóida movimentando, jogando a penteca pra cima pra barulho Lóida movimentando, jogando a penteca pra cima pra baixo Ai, calica, ai caralho Ai caralho, ai caralho, ai caralho Ela tá movimentando, jogando a bateca pra cima pra barro Ela tá movimentando, jogando a bateca Eu disse, eu disse Ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho Eu vivo na gandaia Então não se iluda Nem vem toda revoltada Pagando de maluca Não nasci pra casa Nasci pra dar peru Não nasci pra casa Nasci pra dar peru Não nasci pra casa Nasci pra dar peru Não nasci pra casa Não nasci pra casa Não nasci pra casa Nasci pra dar peru Não nasci pra casa Tchau.